Eu acredito que tudo que eu ia falar já foi falado Coincidência não, né? Foi falado nos dízimos, foi falado no louvor Foi falado agora nessa oração E Deus é muito maravilhoso, né? Porque não existem coincidências Justamente o que eu ia falar agora Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 4 O texto é um pouquinho longo Talvez seja um texto já bem conhecido Mas o tema da palavra de hoje é Transformadas pela água e pelo Espírito João 4, a partir do versículo 1 Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus Sabiam que ele estava fazendo mais discípulos E batizava mais pessoas do que João Embora Jesus mesmo não batizasse, sim os seus discípulos Deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia No caminho teve de passar por Samaria Assim ele chegou a uma cidade de Samaria Chamada Sicá Situada na propriedade que Jacó tinha dado para seu filho José Havia ali o poço de Jacó Era mais ou menos meio dia Quando Jesus, cansado da longa caminhada Chegou e sentou-se ao lado do poço Logo, uma mulher samaritana veio tirar a água E Jesus lhe disse Dê-me um pouco de água Ele estava sozinho naquela hora Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana ficou surpresa E lhe perguntou Como o Senhor, sendo um judeu Pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos Jesus respondeu Se ao menos soubesse o presente maravilhoso Que Deus tem para você E quem está lhe pedindo água Você lhe pediria E ele lhe daria a água da vida Mas o Senhor não tem como tirar a água Disse ela E este é um poço muito fundo De onde tiraria essa água viva? Além do mais O Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó Como pode oferecer uma água melhor do que esta Que ele, seus filhos e seu gado beberam à vontade? Jesus respondeu As pessoas voltam logo a ter sede depois de beber esta água Mas quem beber da água que eu dou Nunca mais terá sede Porque a água que eu dou Se tornará dentro de todos Uma fonte a jorrar para a vida eterna Por favor, Senhor Disse a mulher Me dê essa água Assim eu nunca mais terei sede Nem terei de fazer uma longa caminhada Até aqui para tirar a água Vá buscar seu marido Disse Jesus Mas eu não tenho marido Respondeu a mulher Isso é verdade Que você não tem marido Falou Jesus Porque você já teve cinco maridos E o homem com o qual você está vivendo agora Não é o seu marido Sim, você falou a verdade Senhor Disse a mulher Percebo que o Senhor é um profeta Mas me diga uma coisa Por que vocês, os judeus Insistem em que Jerusalém É o único lugar de adoração Enquanto nós, os samaritamos Dizemos que é aqui neste monte Onde os nossos antepassados adoraram Jesus respondeu Creia em mim, mulher Está chegando a hora Quando não nos preocuparemos mais Em adorar o Pai Nem neste monte Nem em Jerusalém Mas vocês, os samaritanos Sabem muito pouco a respeito dele Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus Mas virá o tempo E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Pois são esses adoradores Que o Pai procura Porque Deus é espírito E é preciso que seus adoradores O adorem em espírito e em verdade A mulher disse Eu sei que o Messias virá Aquele que se chama Cristo E quando ele vier Explicará tudo para nós Então Jesus lhe disse Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Naquele momento Chegaram seus discípulos Eles ficaram surpresos De encontrar Jesus Falando com uma mulher Mas nenhum deles Perguntou a Jesus O motivo de ele estar Conversando com ela Nisso A mulher deixou Seu cântaro Ao lado do poço Voltou à aldeia E disse a todo mundo Venham conhecer um homem Que me disse Tudo o quanto eu já fiz na vida Será que ele não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade Correndo para ver Jesus Só até aqui Em primeiro lugar Eu queria saber Se você acredita Como eu comecei falando Em coincidência Eu não acredito No versículo 4 A Bíblia diz assim No caminho Jesus teve de passar Por Samaria Achei interessante Essa palavra Teve de passar Em outras versões Diz assim Que era-lhe necessário Passar por Samaria O que eu me pergunto é Teve de passar por Samaria Porque ele não tinha Outra opção Porque ele não tinha Outro caminho para passar Jesus soberano Não tinha outra opção Outro caminho para passar Ou ele teve de passar Porque ele tinha algo Para fazer ali Eu prefiro acreditar Que com a soberania dele Ele já sabia Que ele iria encontrar Aquela mulher ali Então ele preferiu Optou Por passar por Samaria Para encontrar aquela mulher Ali E falando um pouco Da soberania de Deus Assim como a pastora Falou na oração dela Sobre a questão Da disponibilidade Eu Não sei por que Eu trabalho Toda quarta-feira O dia todo Até sete horas da noite Só chego em casa Oito E eu não sei por que Eu fiz uma troca Por amanhã E depois me perguntaram Se eu poderia destrocar Eu disse não Com o seu cântaro Ali no poço Então provavelmente Aquele não era o horário Habitual das mulheres Irem pegar água Provavelmente aquela mulher Foi naquele horário Justamente Para não encontrar com ninguém Para se esconder Das pessoas Porque ela tinha vergonha Provavelmente por causa Da história de vida dela De tantos homens E tudo Provavelmente ela tinha vergonha Tanto das outras mulheres Como dos homens Da cidade de Sicar Onde ela morava Então provavelmente Ela foi nessa hora Justamente para não encontrar ninguém O que ela não sabia É que ela podia se esconder De todo mundo Menos de quem? De Jesus Jesus estava lá Ela não ia conseguir Se esconder dele Ele estava ali Se mostrando Diante dela Enquanto ela estava o que? Envolvida nessa rotina dela Cansativa Provavelmente uma rotina exaustiva Nessa de ir pegar água Meio dia Com medo de ser vista Com medo de se expor Então isso Isso é muito ruim Imagine você ter uma vida Onde você não tem liberdade Para se expor Onde você tem que fazer coisas Que já são desconfortáveis Ainda de forma mais Gastando mais energia De forma mais pesarosa Porque você tem medo Porque você tem vergonha Então muitas vezes Quantas vezes Nós estamos Envolvidos Nos nossos Tantos afazeres Em tantas nossas Obrigações Nossas funções diárias Que nós não nos damos conta De que Jesus está ali Esperando para conversar Conosco Esperando para se revelar Para nós Esperando para Nos transformar Nos curar Nos perdoar E para trocar O fardo dele Pelo nosso fardo Então provavelmente Aquela mulher estava ali Exausta Cansada De tantas frustrações Tantos medos Que ela tinha E ele estava ali Justamente esperando Para trocar o fardo dele Pelo dela Em meio a rotina Dela cansativa Então nós precisamos Estar atentos Precisamos estar Com os olhos abertos Para percebermos A presença de Jesus Em nossas vidas Para perceber Quando ele está Querendo se mostrar Se revelar Conversar conosco Em meio a essa Rotina Diária Nossa Perceba então Que a mulher Não se dirige A ele Ela não se dirige É ele que se dirige A ela Ela não sabia Ainda Quem ele era Vocês vão perceber Que ela vai descobrir Só lá no final Quem ele realmente era Mas só pelo fato De ele ser um homem Ela provavelmente Não se sentia No direito De se dirigir A ele Então ela passou Calada E foi lá Tirar a água dela Assim também Nós Mulheres Nós Às vezes por causa Do pecado Que nos acusa Nós não nos sentimos Dignas De procurar Jesus Às vezes o pecado Nos acusa Tanto É um peso Tão grande Que eu digo Assim Eu não sou digna De buscar De falar com ele Eu não sou digna Eu não tenho direito De pedir mais isso A Jesus Sendo que eu não consigo Agradá-lo Eu não consigo Obedecê-lo Então cada vez mais Eu vou Me afastando Cada vez mais Eu vou Me calando E isso torna As coisas cada vez Mais difíceis Quanto mais tempo Eu passo afastada Quanto mais tempo Eu passo calada Quanto mais tempo Eu passo sem procurar Jesus Por causa Dos meus pecados Por causa Do que eu estou achando Que Não sou digna Mais difícil fica De retornar Mais difícil fica De ter essa coragem De voltar De buscar Jesus Assim como Por exemplo Aquele povo Hebreu Que enviava Moisés Para subir no monte Para encontrar Deus Porque o povo Não tinha coragem De subir no monte Para falar com Deus Eles Não suportariam O peso Da glória de Deus Então eles enviavam Moisés por eles Então às vezes A gente acha Aquela velha história Ore por mim Ore por mim Pede para o pastor orar Pede para a pastora orar Pede para todo mundo orar E você mesmo Não tenha coragem A disposição De orar Por quê? Porque às vezes É esse sentimento mesmo De você se sentir Indigno Impuro De entrar na presença de Deus Então é mais fácil Que eu peça Para alguém orar por mim Alguém que eu considero Mais santificado Do que eu Assim como o povo hebreu Considerava Moisés Mais santificado E é interessante Que às vezes Nós podemos Pensar Até de modo infantil Que nós Se a gente passar Pela vida Caladinho Na minha Não vou dar Escondidinho aqui Não vou falar com Deus Como eu costumo dizer Em modo furtivo Na vida Que não estou chamando A atenção De nada Eu penso De maneira infantil Que Deus não vai Olhar para os meus pecados Se eu não chamar A atenção dele Ele não vai olhar Para os meus pecados E está tudo certo E assim eu vou vivendo Eu não vou precisar Confrontar o meu pecado Eu não vou precisar Mostrar Não vou precisar Pedir perdão Me arrepender Porque todo esse processo A gente sabe Que é doloroso Então se eu ficar Caladinha na minha Eu não busco Deus Eu não incomodo ele Ele também não olha Para o meu pecado E assim eu vou vivendo Em modo furtivo E aí é interessante Que eu já escutei De algumas pessoas Que elas diziam Que não gostavam De crente Porque o crente Se achava muito santo Mas aí eu fui conversar Com a pessoa E eu percebi Que ela quis dizer E não foi só uma pessoa Foi mais de uma pessoa Ela não quis dizer Que ela achava O crente santo Porque o crente Não tinha pecado Não A indignação dela É porque o crente Apesar de pecador Apesar de errado Tinha a cara de pau De se relacionar com Deus Do controle Isso pode ser O que? Pode ser uma doença Pode ser um desemprego Pode ser uma dificuldade financeira Algo que você estava fazendo Tudo direitinho E aconteceu alguma coisa Que saiu do controle Mas eu costumo dizer Que Deus Ele tem uma grande criatividade Então assim como Ele chegou E abordou aquela mulher No meio da sua rotina A mulher estava lá No automático No piloto automático dela E ele veio Abordou Pediu água Ela se assustou Às vezes nós estamos Também na nossa rotina Seja uma rotina Ruim Seja uma rotina Às vezes até boa Mas Deus vem E nos aborda Para algo Que ele quer fazer Então ele usa de criatividade E às vezes Aparentemente Essa criatividade dele Nos faz sofrer Nos faz Dói um pouco Mas nós vamos ver depois Que é tudo porque Ele quer Nos transformar Nos curar E nos libertar E aí eu queria contar Um exemplo para vocês É um testemunho Algumas semanas atrás Eu estava bem Vinha bem Algum tempo No início da pandemia Acho que há mais de um ano atrás Eu comecei Uma rotina de dieta Exercício físico E vinha bem Vinha bem Me sentindo bem Legal Estou me cuidando Agora E quando foi Domingo passado Eu senti uma dor Na perna Insuportável Uma dor insuportável Eu não conseguia andar Eu não conseguia deitar Não conseguia sentar Eu não conseguia fazer Absolutamente nada A dor foi tão insuportável Que eu tive que ir para a emergência Quando eu cheguei Numa determinada emergência Que não tinha triagem Não tinha nada Eu precisei fazer um exame E esse exame não era feito lá Aí eu disse Não, mas eu estou com tanta dor Que eu quero resolver logo isso Então eu fui para uma outra emergência Que fazia esse exame Nessa emergência Eu fiz uma triagem Quando eu fiz a triagem Eu percebi que eu estava Com uma pressão de 21 por 11 Com hipertensão Como eu iria descobrir isso Se não fosse a dor Se não fosse uma dor Tão insuportável Como aquela que eu estava sentindo Eu não ia para procurar Porque eu estava bem Eu estava me sentindo bem Estava relaxando Porque eu achava Que estava me cuidando Na minha cabeça Mas algo que Aparentemente Inicialmente Parece ruim Uma dor que ninguém quer sentir Uma dor insuportável dessas Ninguém quer sentir Descobrir uma doença Que ninguém quer descobrir Ao meu ver Foi um livramento de Deus Antes que algo pior Pudesse acontecer Ele estava naquele momento Me dando uma chance De me cuidar mais De procurar uma nova solução Foi uma nova chance Então como eu acredito Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Eu recebi isso Como uma benção Eu não tinha outra opção A fazer Então Ah, por que isso aconteceu Se eu estou me cuidando tanto É isso que eu quero dizer Aqui para vocês Eu tenho o controle disso Eu estou fazendo dieta Eu estou fazendo exercício físico Como pode isso acontecer? Então Deus me tirou Daquele automático ali Ele me surpreendeu Ele me surpreendeu O que ele quer com isso? Não sei Talvez uma mudança de hábitos Outros Como horário de trabalho Diminuir Retroceder um pouco Não sei ainda Exatamente Mas a partir de agora Eu estou atenta A isso Mais atenta A escutar a voz dele Eu acredito que não foi por acaso O que aconteceu Então Já que aconteceu Já aconteceu Eu acredito que deva ter um propósito Eu acredito que Ele já me livrou De algo pior Eu acredito que ele me deu Mais uma chance E Vou esperar agora Para tentar entender Qual é realmente O propósito dele com isso Mas vou ficar mais atenta Então quando nós achamos Que estamos dando conta De tudo Que temos tudo Sob controle Que nada pode dar errado Nós podemos nos desesperar Caso aconteça Por exemplo Uma doença Inesperada Uma demissão Uma dificuldade financeira Como eu já falei Para vocês Uma perda De alguém Uma morte Pode Eu posso me desesperar Quando acontece Uma pandemia Como essa Como eu acho Que o mundo Virou de cabeça Para baixo Como eu acho Que está Agora de repente O mundo virou De cabeça Para baixo Eu posso me desesperar Mas Eu posso entender Também Que é Deus É Jesus Chamando a minha atenção Para alguma coisa Querendo me tirar Do meu piloto automático Certo E é interessante Que no livro de Jó Eu Depois eu fiquei pensando nisso O livro de Jó Inicia dizendo o que? Que Jó Era um homem íntegro Reto Temente a Deus Jó se desviava do mal E aí eu fiquei pensando assim Então quer dizer Que Jó Já era aquele cara Perfeito No relacionamento dele Com Deus E aí depois De toda aquela Aparente desgraça Que acontece Na vida dele Perdeu família Perdeu casa Perdeu os bens Perdeu saúde Perdeu tudo No último livro De Jó No versículo 5 O que é que Jó diz? Eu conheci a Deus Só de ouvir falar Mas agora Meus olhos o viram Como é que pode Se ele era Íntegro Reto Temente a Deus Se desviava do mal Ou seja Jó estava fazendo tudo direitinho Como mandava Então Muitas vezes Algo acontece Não é Uma Retaliação Não é uma consequência Do pecado Não É Deus me tirando Daquele piloto automático Para que eu possa Enxergar realmente Antes Você conhecia Deus de ouvir falar Depois daquela provação Depois daquele deserto Daquele vale Agora você conhece Deus Face a face Agora os seus olhos Podem ver A Deus E Jesus pediu o que? Para a mulher Pediu água E aí Eu entendo Que Jesus Ele nunca vai pedir Para você Algo que ele mesmo Já não tenha lidado Ou que ele possa Ainda lidar Com a abundância Aquilo ali Tiago 1.17 Diz assim Que toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem do alto Descendo do pai da luz Em que não há mudança Nem sombra de variação Ele pediu água A mulher E depois o que ele diz Para a mulher? Ele mesmo Era a fonte da água E como é que ele está pedindo? Se ele é a fonte Assim como ele mesmo Deu Isaac Para Abraão E ele mesmo Pediu Isaac De volta Ele mesmo Proveu o cordeiro No lugar de Isaac E aí Depois disso Depois de provar O coração do Abraão Ele mesmo Transformou aquele homem Estério Que só tinha aquele filho Em pai de multidões Outra história Que eu acho muito engraçada É a história de Elias Ele Deus ordenou Para Elias Que Elias Fosse pedir alimento Para uma viúva Que já se encontrava Numa situação de miséria O que foi que a viúva disse? Eu só tenho isso aqui Eu vou comer Meu filho vai comer A gente vai morrer Depois a gente vai morrer Mas Deus não tinha o poder De enviar os corvos Para alimentar Elias Por que que Deus Remexeu com a pobre Da viúva Que está lá Que já está Nas últimas Se até os corvos Estavam mandando comida Para Elias Estavam lá Elias Os corvos alimentando ele Aí Deus Levanta Vai lá na viúva Que não tem quase nada Que vai morrer E pede a ela O resto que ela tem Como é que pode? Mas por que? Porque Deus queria Abençoar a viúva E a partir do momento Que ela entregou O que Deus pediu Deus Foi capaz De suprir Com abundância Tudo aquilo De que ela necessitava Ele está pedindo Algo para você Deus está te pedindo Algo Seu tempo Seu dinheiro Seu trabalho Suas habilidades Ele tem pedido Algo para você Então confie Porque Ele mesmo Já lhe deu isso Se você acha Que não Acha que não tem Capacidade de fazer Algo que Deus Está pedindo Ele já lhe deu Se ele ainda Não lhe deu Ele tem o poder E a capacidade De lidar Com abundância Depois que você Entregar Aquilo ali Existe uma frase Que eu aprendi Com o pastor José Rodrigues Da MCM Que diz assim Às vezes a gente Não entende bem É meio confusa Quem dá O que não pode perder Ganha O que não pode reter Então A gente tem que entender Que é dele Por ele Para ele Que são todas as coisas Tudo que eu tenho Como a pastora falou Na hora do dízimo Aqui Tudo que eu tenho Já é dele Tudo é para ele Tudo é por ele Então Um exemplo É o serviço Que nós podemos fazer Na casa de Deus Ainda falando Sobre a disponibilidade Sempre que eu sou Convidada Para fazer alguma coisa E eu acredito Que cada uma de vocês E isso também Não é coincidência Nós estamos No limite Do tempo Da saúde Às vezes Eu estou aqui Morrendo de dor De cabeça E me pediram Para eu fazer Mas logo hoje Eu estou morrendo De dor de cabeça Eu estou cheia De coisa Para resolver Aí Chama para você Servir em alguma coisa Eu estou cheia De problema Chama para você Aconselhar alguém Como é que pode Um negócio desse Então assim Nós somos Chamados Pelo dono De tudo Então ele é o dono Do meu tempo Então se eu acho Que eu não tenho tempo Eu tenho que parar Porque ele é o dono Do tempo Como eu achava Que eu não tinha tempo Para hoje Mas depois que você Vai preparar Que você vai estudar É tão prazeroso É tão bom Que tudo isso aqui Que eu estou dizendo Serviu para mim Era para mim Ele queria falar Isso aqui comigo E ele usou Esse senso de urgência Tu tem que preparar Isso aqui em dois dias Porque você vai pregar Mas enquanto você prepara Você está se alimentando Então foi o tempo Que eu tive com ele Que provavelmente Eu não teria Se ele não tivesse Me requerido isso E depois que a gente faz Como é bom Como a gente tem alegria Como a gente tem prazer Nisso aí Aquela mulher Estava vivendo a vida dela A mulher samaritana Do jeito dela A sua maneira No automático Como a gente costuma dizer Com seus pecados escondidos Seus traumas De tantos relacionamentos Frustrações Cinco maridos já Eu acredito Eu acredito que Quando ele fala marido São só relacionamentos Não é marido Como a gente Entende o marido Hoje do casamento Mas talvez Ela Tivesse conformada Com essa situação Talvez ela achasse Que era isso mesmo Porque gente Teve um Teve dois No segundo A gente já se toca No segundo erro Mas ela estava no sexto Então assim Talvez ela realmente Achasse Que aquela situação Era para ela Talvez ela achasse Que tinha que ser assim Talvez a mãe dela Foi assim Talvez a avó dela Foi assim E a gente vai vivendo Essa vida A gente chama de vida Maria Ah minha avó Foi assim Minha mãe foi assim Né Nenhum casamento Na minha família Deu certo Tem problema De Sempre teve problema De droga Na minha família Sempre teve problema De homossexualidade Na minha família Sempre teve isso Na minha família Então é assim mesmo Você acaba Gente Com tudo Se acostumando Com o bom E com o ruim Infelizmente Né Mas a partir do momento Que a gente tem Um contato verdadeiro Com o Cristo Ele vem mostrar Que o que ele tem Para nós É muito maior Do que tudo isso Ele vem realmente Nos libertar De todo esse peso Do pecado Do passado Aí ela diz o que? Não Ele diz para ela o que? Né Ele diz assim Ó Se você ao menos Soubesse O presente maravilhoso Que Deus tem Para você E quem está Lhe pedindo água Você lhe pediria E ele lhe daria A água da vida Ah minha amiga Se você ao menos Soubesse E você precisa Saber Você precisa saber Você precisa saber Que presente maravilhoso É esse Que Deus tem Para você Você precisa Procurar Procurar conhecer Jesus Por que Procurar Conhecer Jesus Porque realmente É como a palavra Diz É um tesouro Escondido É um tesouro Escondido Ele se revelou Ali para aquela Mulher No meio Da batalha Dela No meio Da luta Diária Dela Mas nós Também Precisamos Nos esforçar Para procurar Conhecê-lo Mais profundamente Procurar Termos mais Comunhão Com ele Mateus 13 44 Diz assim Também O reino Dos céus É semelhante A um tesouro Escondido Num campo Que um homem Achou E escondeu E pelo gozo Dele Ele vai Vende tudo Que tem E compra Aquele campo Procure conhecer Jesus Através Da sua palavra A palavra De Jesus É o próprio Jesus É o verbo É ele mesmo Se revelando A nós Além disso Você pode escutar Testemunhos Pregações E você Também deve Buscá-lo Em oração Em comunhão Aí você diz assim Mas Priscila A oração É que pega Porque é muito fácil Você ler é fácil É um pouquinho Cansativo Mas é fácil Você escutar Uma pregação Você está recebendo É fácil Você escutar Um testemunho É fácil Mas a oração Ela é um movimento Mais ativo Menos passivo E aí É que trava O negócio Você diz assim Mas eu não sei orar Eu não consigo orar E uma coisa Que eu achei Super interessante Dessa passagem É que Jesus É diferente Da esfinge Vocês sabem A história da esfinge Lá do Egito A esfinge do Egito É aquela história Decifra-me Eu te devoro Ela faz uma pergunta Você não soube Responder Morreu Acabou Ela vai lhe destruir E Jesus Você percebe Que ele vai dialogando Com aquela mulher E inicialmente Ela não percebe Que ele está falando De coisas espirituais Ela responde De maneira natural De maneira simples Nem por isso Ele desiste dela Nem por isso Ele encerra Aquele diálogo Ele continua Dialogando com ela Então eu acredito Que assim também Na oração Da forma mais simples Que nós respondermos A Jesus Que nós conversarmos Com Jesus Que nós nos relacionarmos Com ele Por mais que eu ache Que não estou entendendo As coisas espirituais Às vezes a gente participa De uma oração Mais do fogo E às vezes você fica Muito sem entender Aquilo ali Mas eu acredito Que para Jesus O fato de você Estar ali Se esforçando Para estar na presença dele Se comunicando com ele Ele vai receber E ele vai se revelando Ele vai mostrando As coisas espirituais O Espírito Santo Vai trabalhando em nós Até nós entendermos Aquilo ali Que ele está querendo Falar com a gente Então é um processo Realmente Mas eu acredito Que é um processo Que inicialmente Ele é simples É falar E ele vai falando De volta com a gente Conhecendo a Cristo Nós conheceremos O presente maravilhoso Que Deus tem para nós Como Jesus falou Nós vamos conhecer A sua infinita bondade E o seu grande poder Nós vamos saber Que nós podemos Recorrer a ele Sempre Que nós precisarmos Sem reservas Nunca nós devemos Achar que estamos Incomodando Que não somos dignas De falar com Deus Mas sempre que nós Precisarmos E sem reservas Que ele Como diz a palavra dele Ele tem prazer Em nos abençoar Ele diz na palavra dele Que um pai Que nós Que somos maus Se um filho Nos pedir um pão A gente vai dar uma cobra Jamais Imagine ele Que é bom Ele tem prazer Ele quer nos abençoar Então nós podemos Sim pedir O que nós quisermos No nome do filho dele Porque nós sabemos Que nós não merecemos Então no nome do filho dele Nós alcançamos E podemos pedir O que quisermos Como eu digo Pedir não ofende E ele vai fazer Se for da vontade dele E aí é onde entra A sua fé É confiar Totalmente Que se ele não fez Não era da vontade dele Se ele fez Era da vontade dele Mas pedir não ofende Você pode pedir Tudo que você quiser Eu acho linda A forma como Davi Se relacionava com Deus Ele Conversava tanto E ele se sentia Tão à vontade De pedir tudo O que ele quisesse pedir E Nesse relacionamento Nessa comunhão Que ele foi tendo com Deus Ele foi Gerando uma convicção Nele Ele era um homem convicto Convicto de quem? De quem Deus era Do caráter de Deus Ao mesmo tempo Aí eu me lembro Da história lá Da pessoa que disse Que não gostava de crente Porque crente Era meio cara de pau E aí eu acho engraçado Que Davi Ele tinha essa convicção De que Deus ia Fazer ele vitorioso Que Deus ia derrotar Os inimigos dele Que Deus ia dar vitória Para ele E ao mesmo tempo Ele reconhecia Que quem estava fazendo isso Era Deus Não era ele Que era Deus Pela sua misericórdia Que sem Deus Ele nada poderia Que sem Deus Ele nada conseguiria Então nós podemos imitar Esse comportamento De Davi É Nos humilharmos Na presença de Deus Sabendo que nós Precisamos totalmente Interamente dele Para conseguir qualquer coisa Mas tendo a convicção De que Conhecendo ele Como eu conheço O caráter de Deus Ele vai sim Me fazer vitorioso De uma forma Ou de outra Pode não ser Da forma que eu Gostaria Mas com certeza Vai ser da melhor forma possível Aí a mulher Samaritana Lá no pensamento Natural dela Pensamento natural É aquele pensamento Que não Não é muito Não viaja muito É um pensamento Racional De quem faz as coisas Com a força do seu braço Como ela vinha fazendo Até hoje Ela vai questionar Jesus Aí ela diz assim Mas o senhor Não tem como tirar a água Disse ela Este é um poço Muito fundo De onde tiraria Essa água da vida Além do mais Olha como ela é atrevida Além do mais O senhor é mais importante Do que o seu antepassado Jacó Como pode oferecer Uma água Melhor do que ela Do que esta Que ele Seus filhos Seu gado Beberam à vontade Aí você diz assim Mas Priscila É porque ela não conhecia Jesus Mas você sabia Que às vezes A gente mesmo Conhecendo Jesus A gente faz isso também A gente questiona Jesus A gente questiona Deus Quando Quando nós estamos De frente A um problema Aparentemente Sem solução Aparentemente Sem saída Muitas vezes A gente pergunta Mas como é que Deus Vai fazer isso? Como é que Deus Vai resolver isso aqui Para mim? É uma doença Incurável Não tem mais prognóstico É um casamento Que já está destruído Que não tem mais jeito Já houve traição É um filho Que está usando droga Você Na sua cabeça Não tem mais jeito E aí a gente questiona Deus A gente quer saber Como é que ele vai fazer Para resolver isso aí E o nosso pensamento Por mais alto que seja O nosso QI Ele é limitado Nós não temos superpoderes Mas nós podemos confiar Que o poder dele Se aperfeiçoa justamente Na minha fraqueza Que nele E somente nele Nós somos mais do que vencedores Não é por nós Nunca foi Nem nunca será O pensamento dele É mais alto Do que o nosso A solução Que nós não enxergamos Ele tem O futuro Que nós não visualizamos Ele já viu Então Confiando naquela palavra Que diz Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Eu posso Entender E confiar De que o meu futuro Ele já viu E já está garantido Não importa Como vai ser Como é que ele vai fazer Não importa Mas Para eu confiar nisso De olhos fechados E não ter dúvida No meio do vale No meio do deserto Eu confiar nisso Minha amiga Não é fácil não Para eu fazer isso Eu tenho que fazer o que? Conhecê-lo Conhecer o seu caráter Conhecer a sua integridade E eu só vou conhecer como? Lendo a palavra Orando Buscando Escutando outros testemunhos Testemunhos parecidos com o meu Escutando E vou fortalecendo a minha fé Para que eu possa confiar Inteiramente De olhos fechados Nele Aí Jesus Não se dá Nem ao trabalho De explicar a ela Como é que ele vai fazer Não Ela pergunta Mas como é que o senhor vai fazer? Não sei o que Aí o que que ele diz? As pessoas voltam logo a ter sede Depois de beber essa água Ele vai ao ponto Ele não vai dar explicação De como ele vai fazer Para ela Ele vai reiterar A nossa confiança No caráter dele Ele vai reafirmar Quem ele é Ele vai reafirmar O que ele pode fazer Mas não como ele vai fazer Aí a mulher Quando ela escuta isso Ela até se convence De que ele Vai fazer isso mesmo Que ele vai dar essa água Para ela Aí ela rapidamente Ela pega aquilo ali Ela diz Pois eu quero Então eu quero Aí ela diz assim Por favor senhor Me dê essa água Assim eu nunca mais Terei sede Nem terei de fazer Essa longa caminhada Até aqui Para buscar a água Mas o que ela quer Ela quer Aquele problema resolvido Imediatista Como nós somos De querer Aquele problema resolvido Ela diz Pois eu quero Essa água Pronto Não vou precisar mais vir Ninguém vai mais me ver Eu não vou precisar Ficar me expondo Não vou mais me cansar Precisar vir meio dia Para cá Cansativo e tudo Para pegar essa água Eu quero Eu pego Eu pego a oferta Que Jesus está me fazendo Isso aí Para ela já parecia Muito bom Mas Para Jesus Não era suficiente Não era exatamente Isso só Que ele queria fazer Com ela O desejo dele Para nós É nos curar Tirar aquilo Que existe mais podre Mais escondido De dentro de nós Por quê? Porque ele veio Para que nós tenhamos Vida em abundância Ele não é um mero Solucionador Das nossas insatisfações Pessoais Não Eu tenho um problema Aqui Ele resolve Eu tenho um problema Aqui Ele resolve Não é assim não Ele não queria Só isso não Ele quer trazer À tona Os nossos pecados Por quê? Porque diferente Do inimigo Que quer trazer À tona Os nossos pecados Para nos acusar Para nos humilhar Para nos deprimir Ele quer que haja Reconhecimento Do pecado Confissão E arrependimento O processo de cura O processo de libertação De perdão De perdão Dos pecados A partir dali E ele não vai fazer Uma coisa sem a outra Porque ele quer Realmente nos tratar Ele quer nos libertar Ele quer que nós Sejamos livres Disso E a mulher Sabidamente A astúcia Da mulher Ela diz assim Ela muda o foco Da conversa Ela vai falar de quê? De divergências religiosas Com Jesus Tira o foco ali Do problema dela De marido De relacionamento Tira o foco disso Ela vai dizer assim Tá, tá certo Tá bom Mas vem cá Me diz uma coisa É pra adorar em Jerusalém É pra adorar onde? Onde é que é pra adorar? Assim hoje Nós também fazemos Quando eu chego na igreja Quando eu me converto Ou mesmo depois de um tempo Que alguém vem E confronta o meu pecado O que é o que eu digo? Tá, tá bom Tá certo Mas esse pastor aí Esse pastor aí Erra nisso Erra naquilo Esse pastor aí Não, mas essa liderança aí Não pode Olha, essa igreja Tem esse erro Tem essa doutrina tal Que eu não concordo Não sei o que Fica tirando o foco Do problema Porque o pecado Foi confrontado E confrontar pecado Dói Não é fácil Aí você quer fugir Quer se esconder Jogando o problema Pra outro canto O problema está Na igreja Na liderança Porque eu não concordo com ela E assim ela fez também Ela disse Tá certo Tá bom Eu sei isso aqui Mas vamos lá Vamos falar aqui Onde é que é pra eu adorar E tal Ela queria uma regra Pra seguir Aí eu aprendo que Eu não posso Reivindicar Os benefícios Do evangelho Sem cumprir As exigências Do evangelho Não vai dar certo Imediatamente Ele vai Jesus vai Trazer a tona Isso aí Pra Pra que a gente Possa Curar E libertar Desse pecado Pra resolver A história Jesus vem Com uma solução Rápida E eficaz Simples Aí ele diz assim De uma vez por todas Não vai mais precisar Ficar gastando tempo Com discussão Ideológica Onde é que adora Onde é que não adora E nós vamos partir Pra o que é mais importante Aí ele diz assim Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos adorar O deus único O deus Jeová Certo? E ele diz também aqui Virá o tempo E o tempo já chegou Que os verdadeiros adoradores Adorarão o pai Em espírito e em verdade Então chega Chega dessa discussão É aqui É acolá Não É o deus Jeová Em espírito E em verdade E pronto Agora vamos voltar Pro seu problema Pro seu pecado Vamos voltar pro fogo É bem simples E aí nós Tiramos que Nós não podemos acreditar Nessa falácia Que quer nos convencer Esse engano do mundo hoje Que quer nos convencer Que todos os caminhos Levam a Deus Jesus deixou bem claro Isso aqui Nem todos os caminhos Levam a Deus Nós devemos adorar O Deus Ele diz A salvação vem dos judeus E o verdadeiro adorador Adorará em espírito e em verdade Nós devemos voltar Como foi cantado na música É por isso que eu digo Que eu não precisava mais vir aqui Porque a música também cantou Estou voltando A essência da adoração E a essência É Jesus O caminho A verdade A vida O único intercessor Entre Deus e os homens O único Que tem o poder E a autoridade Para perdoar Os nossos pecados E nos libertar Então nem todos os caminhos Levam a Deus Levam a Deus Na verdade Só um caminho Leva a Deus E ele mesmo disse Quem é o caminho Onde é o caminho O que fazer Aí a mulher diz assim Tá, eu sei O Messias virá Aquele que se chama Cristo Quando ele vier Ele vai explicar tudo para nós Ela estava de frente dele Ela disse assim Tá, tá bom Eu sei A gente faz isso hoje Faz A gente diz assim Quem ainda não aceitou a Cristo Pode dizer assim Não, eu sei Que Jesus é legal Eu sei Que é muito bom Vai ser muito bom para mim Eu sei Mas eu queria curtir Só mais um pouquinho aqui A minha vida Porque eu sei Que se eu me converter Eu sei Que se eu aceitar Jesus Eu vou ter que deixar Um monte de coisa E eu não estou afim De deixar Agora Então eu vou curtir Só mais um pouquinho aqui Depois eu aceito Tá Ou então Quem já aceitou a Cristo Que o Espírito Santo Fica martelando assim Ó Ó Tu tem que pedir perdão Para o fulano Ó Tu tem que se consertar Nisso aqui Ó Esse teu problema aqui Não está legal Fica constrangendo Aí a pessoa diz assim Tá, tá bom Vou ver isso aí Depois Não porque vai doer muito É desgastante É cansativo Fazer esse processo todo Tá Depois eu vejo isso aí Não, pedir perdão Não vou esperar assim A melhor oportunidade O melhor momento Para fazer isso, né E aí Foi o que essa mulher fez Ela não tinha Esse senso de urgência Ela não tinha Essa necessidade urgente De aceitar De se converter De buscar De adorar Como às vezes Nós fazemos também Nós deixamos para depois Achando que sempre Vai dar tempo Nós temos Essa centelha Da eternidade Dentro de nós Que a gente acha também Que a gente vai ser eterno aqui E vai sempre dar tempo Vai sempre Acontecer, né De A melhor oportunidade Sempre Ilha, né Importante mesmo Ninguém sabe O dia de amanhã E tal Nós aprendemos A fazer uma reservazinha Financeira Não, mas vai que Eu vou fazer uma reservazinha Aqui Vou cuidar dessa parte Vou ter mais atenção Essa parte também Mas nós precisamos Também acrescentar Mais esse Senso de urgência Que é o de conhecer A Cristo Então eu preciso Buscar mais Por quê? Porque eu também Não sei o dia de amanhã Eu preciso aceitá-lo logo Eu preciso Me entregar logo Eu preciso Conhecê-lo profundamente O máximo que eu possível No menor tempo possível Eu preciso ter essa sede Eu preciso disso Agora Assim como eu preciso De todas essas outras coisas E muito mais Eu preciso também Conhecer a Cristo Com urgência Por quê? Porque ele mesmo Disse assim Virar o tempo E esse tempo já chegou Esse tempo de fato Já chegou O reino de Deus Já chegou O reino de Deus Já foi estabelecido Então sempre virar o Messias Virar o reino de Deus O reino de Deus virar Então o reino já chegou O reino de Deus Já é ele E ele diz Para a mulher Eu sou o Messias Eu que estou falando contigo Mais claro impossível Quantas vezes nós deixamos Passar muitas oportunidades Na nossa vida De nos envolvermos mais Com Cristo E conhecê-lo melhor Com relação também A essa questão Do receio Por conta da pandemia Desde o ano passado também Eu comecei a leitura Diária da Bíblia E eu estou quase concluindo A leitura Já dela toda Nunca imaginei De fazer isso Mas por quê? Porque eu também senti Essa necessidade Assim como eu senti A necessidade De cuidar da saúde De cuidar das finanças De cuidar da família Isso aí era essencial Para mim É vital Se tornou vital E aí eu costumo dizer Que todo dia de manhã Antes de sair Eu tenho que ler E eu costumo dizer Que se tornou Uma atitude egoísta Por quê? Porque está me fazendo Tão bem Que eu não consigo Mais deixar Então antes Eu comecei Porque eu queria Conhecer a Cristo Hoje eu continuo Porque me faz tão bem Mas tão bem Que é impossível deixar É como tomar o café da manhã É como tomar o banho É como escovar os dentes Eu me sinto mal Eu me sinto insegura Quando eu saio de casa Sem ler a Bíblia Então isso é tão bom Realmente se torna essencial Mas precisa começar hoje Você não sabe Se amanhã vai dar certo Você não sabe Se depois de amanhã Vai dar certo Tem que ser hoje Nem que seja um capítulo Dois capítulos Três capítulos Eu até estava conversando Com os meninos Um dia desse Eu não consegui aumentar ainda Eu só consigo parar nos três Porque senão Eu vou ter que acordar Mais cedo ainda Mas você cria gosto Pelo negócio E você vai conhecendo E você vai se encantando E tem hora Que você não consegue parar Porque a história Está tão interessante Meu Deus do céu É muito legal isso aí É muito maravilhoso E aí depois que ele diz Isso tudo Que ele se revela Completamente Quem ele é Que ele é o Messias Para ela A mulher faz o que? Larga o cântaro Finalmente Acho que ela estava agarrada Aqui conversando com ele Assim né Tensa Que nervosa Que esse homem Falando comigo Esse judeu Falando comigo né De repente Quando ele se revela A Bíblia diz Que ela largou o cântaro De lado Então aquilo Que ela Era instrumento Para ela Usado Para ela Pegar O que era De mais essencial Vocês concordam Que a água É essencial Para a vida? A água É essencial Para a vida Então ela estava ali Para pegar Algo que era Essencial Para a vida dela Esse instrumento Que ela estava usando Para isso Ainda assim Sendo essencial Ela largou Depois que Jesus Se revelou Para ela Ainda assim Aquilo ali Passou a ser Secundário Então o que é Que nós estamos Nos agarrando Na nossa vida Hoje Que nós precisamos Largar Que nós precisamos Livrar Nos libertar Mesmo Que possa parecer Essencial Para nós Diante da presença De Jesus Diante da presença Do Cristo Essa vida Com a própria vida Dele Assim como ele prometeu Que ele era o bom pastor E ele iria fazer O Salmo 8 Ele é um dos meus preferidos Ele diz assim Verso 3 Quando eu vejo Quando eu vejo os céus A obra dos teus dedos A lua e as estrelas Que preparaste Eu pergunto Quem é o homem mortal Para que te lembres dele E o filho do homem Para que o visites Então Davi Não estava falando isso No sentido de Não Eu não Não faça isso Eu não mereço Não Ele estava dizendo assim Ele já fez isso O próprio Deus Que criou A lua As estrelas Foi obra dos dedos Ele lembra Do homem mortal Ele veio Visitar o homem mortal Ele deixou A majestade dele Toda a honra E toda a glória Para Vir até nós Para fazer esse resgate Então Eu posso ter certeza Você pode ter certeza Que a gente tira De lição Da história da Samaritana Caso Você ainda Se sinta De lição Da história da Samaritana Caso Você ainda Se sinta Diminuída Envergonhada Indigna Pelos erros Que já cometeu No passado Depois que experimentar O perdão E a libertação De Jesus O seu testemunho De vida Falará mais alto Do que qualquer acusação Assim como Aquela mulher Largou o câmbio Se libertou Teve coragem De se expor E ir lá Dizer quem era Jesus E as pessoas Vieram correndo Sem questionar O que aquela mulher Já tinha feito De errado Na vida dela Simplesmente Acreditaram No testemunho De transformação E libertação De vida dela Assim Jesus Ainda faz Conosco hoje Então não importa O que já passou Literalmente Não importa O que já passou A partir do momento A partir do momento Que nós temos Os nossos pecados Perdoados Nenhuma Acusação Haverá Mais sobre nós Nosso testemunho Falará muito mais alto Eu queria fazer uma oração Pra gente encerrar Esse momento Senhor nosso Deus E nosso Pai